Vocês conhecem aquele jogo War? Então, você pega a carta do seu objetivo e lê, e tem que manter em segredo? Então, quando você nasce, você vem com essa carta. Ali tá o seu objetivo, que é a sua missão, que é uma coisa que você vai ter que fazer, entendeu? Só que não é fácil, entendeu? Não é fácil, por quê? Por exemplo, você... Claro que não existe o objetivo de destruir ninguém, mas, por exemplo, como no War tá escrito, seu objetivo é conquistar tantos países, continentes, enfim. E muitas vezes você tá ali e tá conquistando aquele continente que não tem nada a ver com o seu objetivo. E você fica com vontade, porque o homem é ambicioso, cara. Eu tô conquistando aquele continente, mas você tá... você não vai ganhar o jogo. Desculpe. Você quer conquistar a América do Sul? Tá, mas lá tá escrito pra você conquistar a Oceania, que é lá do outro lado, e ali. Você nunca vai ganhar esse jogo. Você vai morrer e não vai ganhar. Então, essa cartinha fala o seguinte, que você tem uma missão. Quando você nasce, você tem essa missão. E o mundo, ele vai tentar te comprar de diversas maneiras, entendeu? Pra que você não consiga concluir a sua missão. E, cara, é difícil. Pra muitas pessoas é difícil, ainda mais pra quem é ambicioso. Eu não sou uma pessoa ambiciosa, até o meu problema é falta de ambição. O meu problema é desapego, o meu problema é falta de ambição. E, então, por isso que talvez essas coisas não me peguem, mas... Sabe, se você tem o... sei lá, se você tem o dom de curar, de ser enfermeira, por exemplo. E, de repente, vem uma oportunidade gigantesca pra você trabalhar na política. Aí, a pessoa abandona tudo por causa de dinheiro, entendeu? E vai. Ou se, de repente, você tem o... Enfim, o dom de ser político, sim. De criar leis pra melhorar a vida das pessoas. E, de repente, o seu pai quer que você seja médico. Ele vai custear tudo e você vai ser o médico de sucesso. E lá vai você. Não pode nem ver sangue. Mas você quer agradar a sua família. Você quer que as pessoas te aplaudam. Enfim. Quer dizer, entendeu? Identidades trocadas. E tem muita gente que faz isso, entendeu? Finde ser uma outra pessoa e usa aquela máscara. Por medo da rejeição. E essas pessoas, geralmente, elas são muito queridas. Todo mundo gosta delas. Por quê? Porque ela finge uma cara diferente pra cada um. Entendeu? É difícil não gostar dessas pessoas. Porque elas são muito agradáveis. Mas, você ser autêntico é ruim. As pessoas vão se afastar de você. Mas, não se venda. Lembre-se que você tem uma carta. Você vai chegar no final da vida. Você vai ser cobrado. Porque você não cumpriu a sua missão. Você não deixou o seu grão no mundo. Você foi só mais um. Quer dizer, seja diferente. Entendeu? Queira ter as coisas, sim. Pagar suas contas. Sobreviver. Ter seu carro. Ter sua casa. Mas, não confunda isso. Quando você estiver de frente por um homem. Não julgue ele pelas suas roupas. Pelo seu carro. Pelo seu ônibus. Não julgue. Porque você não sabe. Talvez, aquele que está de carro. Ele não conquistou o objetivo lá da cartinha dele. Entendeu? Ele está chegando no final da vida. E ele não vai ganhar o jogo, não. Quem vai ganhar é aquele pobrezinho lá do ônibus. Vai saber. Você não sabe qual era o objetivo dele. Às vezes, o objetivo dele, ele cumpriu. Entendeu? Então, não julgue as pessoas. E no final da vida, todos vamos saber. Se conseguimos cumprir com o nosso objetivo. E se ganhamos o jogo. Bom, então é isso. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau.